Pega amor, sempre dizia que um dia ia ter Com muita luta vi que nada é em vão Depois da goma conquistamos a MT Hoje é eu e você, domingueira no peão É pra somar, transmite objetiva Vive no mesmo lugar, ela vai pro estudo Ele trabalhar, me ligar quando você chegar Amor, é pra somar, transmite objetiva Vive no mesmo lugar, ela vai pro estudo Ele trabalhar, me ligar quando você chegar Amor, só glória pra todo bom Eu desejo vitória, arruma um travo Numa mulher da hora Estrui da melhor forma, amém Eu sou glória, pra todo bom Eu desejo vitória, arruma um travo Numa mulher da hora Estrui da melhor forma Amor, sempre dizia que um dia ia ter Com muita luta vi que nada é em vão Depois da goma conquistamos a MT Hoje é eu e você, domingueira no peão É pra somar, transmite objetiva Vive no mesmo lugar, ela vai pro estudo Ele trabalhar, me ligar quando você chegar Amor, é pra somar, transmite objetiva Vive no mesmo lugar, ela vai pro estudo Ele trabalhar, me ligar quando você chegar Amor, só glória pra todo bom Eu desejo vitória, arruma um travo Numa mulher da hora Estrui da melhor forma, amém Eu sou glória, pra todo bom Eu desejo vitória, arruma um travo Numa mulher da hora Estrui da melhor forma Estrui da melhor forma, amém Tum, 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 tum